E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa. Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Só que, mano, tá chovendo aqui em Londrina. Isso não me deixa tão de boa assim. Por quê? Porque eu odeio chuva, galera. Sério, eu odeio chuva. Porque eu tenho uma XJ e tenho uma Today. Eu não tenho um carro. Então quando chove, fica aquele negócio assim, zoado, sabe? Eu não consigo sair pra lugar nenhum. Eu não consigo carregar coisa pra lugar nenhum. E tipo, você fica meio que bloqueado assim de fazer as coisas por causa da chuva. Vocês viram que tipo, o tempo tá nublado. Só foi eu falar que tava chovendo, que deu uma estiadinha. Mas o tempo não ilude nós não. Nós sabe que vai voltar a chover. Nós sabe que vai voltar a moer tudo. Então galera, hoje o dia vai ser com chuva. Só que eu tenho um negócio aqui pra eu mostrar pra vocês. Muito louco. Que eu vou ficar alguns dias por causa dessa chuva. Alguns dias, eu acho que uns três dias. Eu acho que já é suficiente. Vem aqui que eu vou te mostrar pra você ver. Você vê a nave. Oh my God! Oh my God! O foda de ser gordo é que eu desci todas as escadas e esqueci a chave lá em cima. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir tudo de novo, pegar a chave e dizer, mano, gordo é foda. Mas antes de eu subir lá, eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui na casa. Afinal, eu acho que eu não trouxe mais a atualização disso. Não trouxe mais nada pra vocês mostrando como que tá indo. Então tipo, minha cozinha já tá quase pronta. Coloquei ali uma geladeira e agora temos uma geladeira. E aqui tem um micro-ondas super chave demais pra esquentar os rangos do rolê. Agora já dá pra guardar o rango na geladeira e esquentar no micro-ondas. Antes eu só tinha um micro-ondas e não tinha geladeira. Mas eu consegui a geladeira, então agora tá tudo certo. Vamos subir lá em cima, meu Deus do céu. Cansa demais, mano. Gordo! É foda. Aonde foi parar essa chave? Meu Deus do céu. Cadê? Aqui esse banheiro tá uma baderna já. Eu tenho que encontrar essa chave. Algum cara aqui da casa, ela tá. Aham, achei. Tava ali debaixo esse troço. Agora vamos lá, né? Eu não sei nem por que que tem isso. Deixa eu mostrar pra vocês o jeito que é o carro. Se liga. E lá vamos nós desses escadas de novo. O gordo é foda mesmo, mano. Escada, 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 escada. Brincadeira, galera. Esse aqui é o Corsa do meu primo. Meu primo veio aqui no ano novo. E parece que o carro dele, mano, deu um pau ali na bomba de combustível, mano. Eu não posso nem ficar olhando muito essas coisas. Porque senão eu lembro lá do meu golzinho, lembra? Queimou a bomba de combustível, fui pro guincho, deu mó rolo, mano. E eu lembro como se fosse ontem, sabe? O dia que eu vendi o golzinho, mano. O cara foi lá em casa pra pegar o dinheiro do licenciamento, né? Porque eu tinha que pagar o licenciamento. Aí o cara pegou e falou assim pra mim. Ah, que eu vi os vídeos lá com o carro, da hora e tal, né? Tinha três vídeos, né? Um que você comprou, carro novo. Um que ele estragou, né? E o outro que você anunciou ele pra vender. Eu lembrei do golzinho, mano. Mas bom, vamos ao que interessa. Deixa eu mostrar pra vocês agora. Esse carro que eu aluguei pra passar esses dias de chuva e a virada de ano. Mano, muito louco. Se liga, mano. Olha que Audi zero, mano. É uma Audi Q3. Só que essa aqui é a 2017, mano. Essa aqui é a 2017. Olha o farol disso. Esse farol, à noite, fica muito louco. Ele tem tipo uns filetes de LED, assim, sabe? Muito top, mano. Muito top mesmo. E a parte de dentro dele é a mais doida. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão curtir demais. Olha essa frente. Que negócio agressivo, mano. Esse carro, tipo, é muito louco, mano. Muito louco mesmo. A frente dele lembra muito do Audi normal, né? Dos Audi comum, assim, e tal. A frente dele, tipo, é brava demais. E o farol também, igual lá atrás, mano. O farol acende de noite, assim, um filetinho de LED muito louco. De noite, mano. É muito top. Muito top. Agora, vamos abrir o carro aqui pra vocês verem a parte de dentro. Porque eu sei que vocês querem muito ver a parte de dentro dele. Vamos lá. Ó. 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 Mas, na verdade, você não precisa nem apertar esse botãozinho que eu apertei aqui. Sabe por quê? Porque essa chave aqui, ela é de controle de presença. Isso mesmo. Então, tipo, você não precisa abrir aqui na porta com a chave. Você não precisa abrir com a chave. É só você chegar perto que a porta já tá aberta. É muito louco. Até porque esse aqui é o versão 2017, né, galera? Ele é bem mais novo do que aquele que a gente alugou pra ir pra praia aquela vez lá com a Brakeman. Lembrou? Um preto que a gente alugou. Então, esse aqui é bem superior àquele lá. Muito superior. É muito diferente, mano. É muito diferente. Muito top. Se liga aqui dentro do jeito que é. Olha, a interna dele é toda caramelo. Olha os detalhinhos na porta, mano. Que toppers são. Que toppers são. A interna dele é toda em caramelo, né? Diz que é caramelo essa cor. Não sei se é caramelo mesmo. Olha, o volante dele é bem parecido com um dos outros Audis. É bem parecido mesmo. Se liga nesse painel. Que top, galera. Muito louco. E o louco é que a porta dele é toda cheia dos detalhinhos, ó. Toda cheia dos detalhinhos e tal. Muito foda, mano. Isso aqui, ó, é o piloto automático. Que você vai mexendo e vai aumentando a velocidade conforme você quer. Como que funciona esse piloto automático? Você aumenta pra cima. Por exemplo, você trava em 100 km por hora. E o carro continua andando a 100 km por hora. Mano, eu tô com calor. Deixa eu tirar essa blusa. Pelo amor de Deus. Você é doido, mano. Tá muito quente. Credo. Você é louco, cachoeira. E bom, se liga aqui mais um pouco. Antes eu vou pegar e vou mostrar pra vocês como que funciona a partida. Porque eu preciso ligar o ar. Tá muito quente aqui dentro. A partida dele, galera, é muito louca. Olha o jeito que é a partida desse carro, mano. Você vai chegar aqui e vai simplesmente apertar. Que louco. Não, detalhe. Outro detalhe. Na hora que você dá a partida, se liga no retrovisor lá, galera. Eu vou dar a partida e vou pro retrovisor. Vai lá. O ar-condicionado dele é aquele desar-condicionado individual, sabe? Esse 17 aqui é o lado do motorista. E aquele outro ali é o lado do passageiro. Quer ver? Olha lá. Passageiro, vamos colocar lá 17 graus também. Os dois estão 17 graus. O negócio é bem top. Porque o ar realmente, mano, fumega. O ar, tipo assim, é muito bom. E pra falar bem a verdade, já tá até frio aqui dentro. Tá frio já. Porque o ar já gelou tudo. Mas, bom, vou mostrar o resto do carro pra vocês. O que mais que tem pra me mostrar aqui, gente? Eu não faço ideia, mano. O que mais que eu tenho pra mostrar no carro? Ah, já sei. Aqui tem umas luzinhas também. Aquelas luzinhas pro rolê favorável, né? Pra as novinhas passar uma maquiagem antes de espantar os outros na balada. Aqui, ó, tem outro compartimento ali. Já tem até uma tampinha de refrigerante. Porque eu tava tomando refrigerante. Gordo é foda. Gordo é foda. E aqui, ó, tem outro negocinho. Outro negocinho pra você guardar os paranauê, sabe? Tem, tipo, uma caixinha. E essa caixinha você pode escorregar lá pra frente. Pra ficar assim. Mais patrão aqui, né? Você coloca o braço aqui e tal. E fica de boa. Ou então você manda lá pra trás. Mas agora, vamos pular lá pro banco de trás? Porque nem eu direito vi o banco de trás do jeito que é. Deve ser muito top lá atrás também. Vamos lá ver. Bom, a parte de trás, ó. Ela é bem topper também. Os bancos ali tem um acabamento muito louco. Atrás, ela tem um espaço, tipo, não sei se tá apertado. Porque eu não sei se o banco ali foi pra frente e tal. Sei que aqui atrás tem um espaço bacana. Os bancos aqui, bem bonito, mano. Tudo em caramelo também. Aqui, ó. Tem uma entradinha que sai ar. Aqui, ó. Sai um ar. E ali ainda tem um negócio ali pra você ligar tomado e tal. 12 volts. E aqui sai um ar-condicionado pra quem tá atrás. E aí do outro lado. É assim e tal. É tudo caramelo. O negócio ali com metalzinho. Muito louco. E bom, aqui em cima parece que tem outra luzinha. Olha, a luzinha amarela que os youtubers não gostam. Porque a imagem do vídeo fica feia, entendeu? Aqui tem um puta que pariu. Precisa segurar. Vai! Para de correr com esse carro! Você é louco! Vai matar nós! Para! Que viagem é essa, velho? Puta que pariu. O nome disso. Puta que pariu. Isso mesmo. Bom, galera. Agora que vocês já viram o jeito que é o carro, eu tenho que sair. Eu tenho que ir lá na casa da minha mãe. Porque eu tenho que fazer um negócio lá. E, mano, hoje em dia vai ser um carro. Vai ser corrido. Então, vamos acelerar essa áudio aqui. Porque já já vai chover. Já está muito calor. Já está um humor maço aqui. Então, logo vem a chuva. Vocês vão ver. É, dito e feito, vai vir a chuva. Bom, eu fui lá na casa da minha mãe. E minha mãe não estava lá, mano. Eu vou na casa da minha mãe e do meu pai. E não tem ninguém lá. Então, eu aproveitei para passar aqui na oficina. Por quê? Porque eu tenho que arrumar o amortecedor de direção da XJ. Não sei se vocês viram lá no meu Instagram. Mas eu ganhei o amortecedor de direção da Max Racing. E eu vim aqui para ver com o Marcelo que dia que dá para a gente instalar. Porque agora é virada de ano. E o negócio aqui deve estar bem corrido e tal. Então, eu acho que lá para a semana que vem que eu vou instalar esse amortecedor de direção. Max Racing não brigue comigo. Ele vai falar, mano, esse mic é enrolado. Esse mic é um casão. Esse mic é que não sei o quê. Mas não. É porque agora, final de ano, o negócio fica bem corrido. Fica bem bagunçado. Então, tipo, não vai dar para colocar o amortecedor de direção. Porque eu acho que vai o dia inteiro para colocar. Não sei. E eu também preciso parar a XJ para fazer isso. Então, semana que vem eu vou instalar o amortecedor de direção. E quem sabe eu já não pego e pinto as rodas da moto também. E tem bastante gente pedindo já faz tempo, não é mesmo? Então, vamos voltar lá para casa porque eu tenho algumas coisas para terminar por lá. Bom, cheguei aqui em casa. E, mano, o negócio aqui está uma zona. Eu acho que eu preciso dar uma geral nisso. Olha a situação da Tapia, gente. Meu Deus do céu. Tem copinho de Yakult ali. Copinho de Yakult aqui. Garfo, faca. Está uma bagunça aqui na casa. Está uma bagunça. E, bom, espero que vocês tenham gostado, galera, do carro. Sabe? Deixa eu... Para só um pouquinho para eu conversar aqui com vocês rapidinho. É... Ultimamente eu estou precisando bastante de um carro. E eu não sei, não. Eu estou pensando em comprar um carro para mim. E por isso eu resolvi alugar esse carro para me dar uma testada, sabe? Porque eu fiquei naquela dúvida, assim, bem cruel, sabe? Tipo de carro comprar. Porque eu andei alugando alguns carros esses tempos. Tipo a Mercedes, o Audi, a caminhonete e tal. E eu consegui aprender bastante sobre esses carros, entendeu? Então, tipo, eu aluguei da última vez porque não ia dar para eu ir comprar um carro. Agora eu estou pensando ainda nisso. Mas eu estou pensando muito sério. Tipo, mais sério do que comprar outra moto. Até porque eu estava pensando em comprar outra moto. Só que, tipo, mano, não faz muito sentido na utilidade ter duas motos grandes. Até porque que nem um dia que nem hoje, que está tempo de chuva. Está muito nublado. Está chovendo. Para de chover. Andar de moto é complicado. Tipo, se eu não ando nem com a XJ na chuva, eu não vou andar com uma moto top. Tipo, umas 800 igual eu queria, sabe? E por causa disso, eu estou em bastante dúvida ainda se eu compro um carro ou uma moto. Mas eu tenho quase certeza que eu acho que eu vou optar por um carro no futuro. Agora não. Agora não. Mas, tipo, em breve, no futuro breve, quem sabe eu já não compro um carro para mim. E esse negócio de alugar também a gente corta, né? Porque, querendo ou não, tipo, dois aluguel de carro que você faz ali é a parcela de um carro por mês. Então, eu acho que já está na hora da gente pensar diferente, não é mesmo? E bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Não esquece, deixa o like aqui. Quem quiser comprar uma camiseta ou uma blusa do canal, vai no primeiro link da descrição que está lá, garante a sua, lá no meu site. Envia para todo lugar do Brasil. E bom, então vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí